O que é isso, Sofia? O que? Tinta de cabelo. Pra quê? Ah, não! O que? É de preto, Sofia, é de preto. Ah, bem. Se fosse de loiro. O que? Se fosse de loiro, eu ia pegar. Não, vamos pintar agora o cabelo do papai de preto, gente, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. É preto, né? É. É preto. Você jura, né? Aham. É o quê? Entendi, repete. Se for loiro, eu vou ficar bravo com você, com você é com você. Filha, é preto, mas o sol tá batendo muito forte, né? Mas vamos ver, ó, é preto. Se for loiro, eu vou ficar bravo. Muito bravo com o meu filho de pintar. Vai ficar igual você pintando o cabeleireiro, né? É. Não, porque tem casa da sua mãe, pintando o banheiro. Ainda. Nossa, isso fede, né? Ó, a cama mais forte. Dá, Bí. Mamãe, como que tá indo aí? Mamãe não é cabeleireira, não, mas vai dar certo. Daqui a pouco a gente já tá terminando aqui, olha. Quando você crescer, você vai namorar com um homem igual o papai. Né? Sofia, como que tá indo da sensação? Você acha que é preto ou outra cor? Não sei, porque parece que é branco. Branco? Aí, Rafaela, tá pintando de branco? Não! É branco. Não é azul. Tá, tá, é azul. Será que eu vou ficar igual o Lucas Neto? Ó, cuidado com as crianças aí, hein? Mamãe? Só falta esse lado aqui. Uau! Papai, a mãe tá pintando igual ela, ela tá pintando em casa, né? Porque quando eu vejo, normalmente ela pinta menos. É, porque agora ela tá pintando tudo. Lá em casa, só pinta a lateral de preto. Por quê? Porque eu sou preguiçoso. Agora que ela tá aqui sem fazer nada. Você apintou o cabelo assim, todo de preto? Já. Não era mais novo. Eu já vi? Não. Gente, agora é só esperar os três minutos. E vamos ver o resultado, né, papai? Tá preto, tá um brilhante, bonito. Eu apresento um velho com cabelo branco. É? Como é que ele aguenta isso? O que tava tinha que pintar tudo preto agora, ele pintou ele todo. Olha, gente. Se for loiro... O quê? Se for loiro... Hã? Hã? Eu vou ficar brava. Muito brava. Mas brava. Até com você, mamãe, que eu nunca fico. Comigo? Como é que tem que ver com isso? Eu não tenho culpa, não, filha. Você que queria pintar o cabelo, vai ser pintor de loiro, pra pintar com o seu. É, eu quero meu cabelo preto. Sua mamãe falou que ia pintar ele de preto. Mas, gente, não é loiro. Tinta, eu tenho certeza, porque olha aqui, a tinta não é loira. E quando a tinta é loira, ela é amarela. Isso aí pode ser ou branco ou preto. Se for branco, vai parecer um velho. É, vai ser o papai noel. Não, vai parecer preto. A tua mãe falou comigo que ia pintar ele de preto. Você vai parecer um velho. Um velho de 80 anos. É preto. O que foi, Sofia? Aqui tá tudo ruivo. Aonde? Amor, ali tem uma bangueira que eu lavei o carro. Aqui, tu tá vendo? Aqui, ó. Aqui, ó. O cabelo é. Porque eu não quero, provavelmente, cabelo ruivo, não. Hã? Não, vai ser o cabelo ruivo. A gente riu. Tô piando, mas não pode? Já entendi tudo, ó. A mamãe tá descolorindo o cabelo dele pra pintar de preto. O cabelo do papai é normal, não é ruivo. O que foi, Sofia? A vovó fala que o vovô me irrita e tal. Fica lá brigando com ele, mas ela também me irrita. Mais do que ainda. É? Por quê? Por quê? Tá muito irritadinha. Por que você irritar ela, vovó? É porque o pai dela tá ficando funkeiro lá na piscina, lá. Tem que agora comprar um colar bem grosso, de ouro, pra faltar um peixe grosso. Funkeiro. Não gosto. Vai ficar lourinho, Sofia. Não! Você também tá me irritando, mamãe? Eu? Por quê? Sabe que ela vai ficar louro? Mamãe! O quê? Eu te menti agora que ela vai ficar louro. Não, porque tem a cabelo de preto. Qual o problema, Sofia? Eu não gosto. Por quê? Cabelo ruivo, nem loiro. Por quê? Não combina com o papai. Mas a mamãe é lora. Com você combina, mas com ele não. Entendi. Entendi. Não, mas tá ruivo. Tá ruivo, filha? Não é possível. Ela não ia fazer isso comigo. Deixa eu ver no espelho. Tá ruim, mãe, que tudo. O que é, Sofia? O papai tá pegando a minha cenoura. Eu não acredito que vocês fizeram isso comigo. Eu não tô acreditando, Sofia. Tome que pintou meu cabelo assim. Deixa eu ver no espelho. Deixa eu ver. O que tem que ser? Olha, eu tô fazendo uma abóbora. Tá, pessoal. Uma abóbora. Vai ficar preto o que a mamãe falou. Pretinho. Tá, não. Você jurou. O que? Você mentiu. É feio mentir. Também não quero mais saber de você. Por quê, Sofia? Por quê? Ficando moreninho. O que foi, Sofia? Tá ficando pretinho o cabelo do seu pai. Tá, não. Tá o quê? Loíro. Você não gostou, não? Não, odiei. O que, Sofia? Ele já é adulto e não... E não... E você, Fabi, não mentir, a gente não mentir. E você tá aí mentindo pra mim. Vai ficar pretinho o cabelo do papai. Mas não. Pretinho, pretinho. Tá igual o seu. Como? Loiro. Bonito. Você não gosta do meu cabelo? Gosto, mas o dele loiro não. Por que não? Porque não combina com ele. Ué, por que não? Por que não? Eu tenho a minha opinião. Ele combina como, Sofia? Cabelo preto. Preto? Não, mas o Panamás preto é branco? Tá velho. Não tá? É, cabelo velho. Não, eu não vou dar esse cabelo pra ficar preto. Mas ainda não tirei a tinta pra ficar preto. Não. O que foi, Sofia? Só vou dar pra ele no papai quando... Quando... O cabelo dele estiver preto. Tá loiro. Mas tá bonito, pelo menos? Não. Feio. Por que? Um velho. Um velho de 90 anos. Tá ficando pretinho o cabelo do papai? Cadê? Por que não? Tá ficando bonita ou não tá? Não. Por que não? Tá loiro. É, mas você não gostou? Não, ele tá mentindo pra mim. Não. Então não tá preto. Tá ficando preto, vai demorar. E quase quatro horas depois, a gente vai lavar o cabelo. Vamos ver se vai dar certo, gente. Preparados para o resultado final, Sofia. Mãe, se não ficou preto, não é natural. E aí, que tal? Vou dar o beijinho. Tá preto. Tá preto ou não? Um, dois, três, cinco. Alô? Não. Não. Não ficou legal? Não. Ah, cara, você não... Mamãe, é feio mentir. É feio. Eu não menti. Ela omitiu. Deixa eu ver, papai. Caramba, eu achei que fosse... Olha, gente, eu acho que eu vou ter que fazer mais pra levar mais, porque já tá amarelo. É isso, Sofia. Quer mais? Não pode mentir, mamãe. É feio. Papai, não te ensinou isso, não. Você gostou? Não. Tá linda, papai. Não. Eu vou no cabelo do leiro agora comprar tinta. Eu vou no cabelo do leiro de preto. Eu vou no cabelo do papai preto. E como é que eu vou fazer isso? Não, mãe, não vai mentir, não. É feio mentir, não. Não, mas ele tá bonito, papai. Eu gostei do papai. Tá, não. Não, tá horrível. Lourinho, Sofia, lourinho, bonitinho. Não, amor. Tá com raiva? Eu não sei. Parece que a mãe da mamãe não ensinou ela que não pode mentir. Ela mentiu. Você sabia que ela ia me dar de loiro? Não, não. Dá suspeito. Eu sei que você sabia. Mas eu tô rindo. Quem manda no meu cabelo é você. A que mais importa é você. Ficou bonito? Não. E o que eu faço agora? A penda de preto. Então vamos na farmácia. Amanhã. Sofia, agora eu vou, tá, Sofia? É preto, né? Ajeita o cabelo do papai, tá bom? É preto. O que que você acha? Eu não sei o que tinta, mamãe. Vamos lá ajudar. É preto ou não? Não sei, vai desculpa. Vamos descobrir. Mamãe, não fala se é preto ou não. Qual o problema? Fala. É branquinho. Fala. É branquinho. Não sou mais tua amiga. O que que foi, Sofia? Hein? Sofia? 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 Mas não quer falar comigo, pessoal? O que é, Sofia? Se for pro papai ficar com esse de novo de cabelo no cabelo, você vai levar um gato pra mim. Tá doida? Você já tem cristão, já? Então eu vou ir lá na farmácia agora comprar um prato com preto. Vamos lá, Sofia, lavar o cabelo do papai? Não! Por quê? Você tá chateada? Você tá brava com a mamãe? Tô, muito! Por quê? Você já sabe. E aí, Sofia? Resolveu, né, Sofia? Vai deixar, né? Só se eu levar um gato. Tá resolvido. Então você vai levar um gato pra mim? Então vamos levar o gato lá pra cá. De graça. De graça, escolhe qualquer gato aqui. Cadê a Sofia? Gente, ela se escondeu pra não ver o pai. E aí, Sofia? Vem ver o resultado do papai. Parece que ficou branco, branco. Cadê a Sofia? Parece que eu vou apertar careca do slide. Cadê a Sofia? Sofia, se foi embora. e aí, Sofia? O que foi, Sofia? Sai! Cadê a tiara? Deixa eu ver. Fiquei careca, mas Perdi metade dos meus cabelos Recomendo ou não? O meu pai tá no passado foi muito melhor do que esse banho E o meu pai tá no dia de vida, mamã O papai tá horrível Eu não vou me dar nada de preto Que eu gosto Poxa, filho, mas eu fiquei bonito Ficou não Foi o pior cabelo que eu já vi na vida Então não, filho Não Nunca mais? Só quando eu tiver com o cabelo preto ou quando eu ganhar um gato Caramba, outro gato Eu vou tentar com o cabelo preto, quer dizer, não gosta, mamã É? E eu gosto E vou passar batom vermelho em você que ele não gosta Você vai botar a tua mãe toda do jeito que eu não gosto Sim Até roupa que você não gosta E eu gosto Cadê? Cadê? Cara, eu vou te ver com o cabelo branco Não, não, não Contra o lado, gente Poxa Mas eu tenho medo que eu venia preto Filha, mas foi uma brincadeira com você tem que ter feito, amiga mas ele ama de qualquer jeito que isso perdi um pouco de amor só diminuiu muito ainda não acabou o assunto a ver comigo porque as pessoas gostam do teu jeito é seu Sofia e o que que tem que você sabia que eu não queria me dar um cabanho hoje você sabia que ia pintar mas foi uma brincadeira só revelou hoje foi uma brincadeira brincadeira sem graça desculpa